Uma inesperada e muito interessante possibilidade mexeu com o mundo do MMA nos últimos dias, após entrevista do Javier Mendes ao site MMA Junkie. Porque o líder da AKA simplesmente ventilou que um retorno do ex-campeão peso e pesado Caim Velásquez não é carta fora do baralho. Sim, o descendente de mexicanos completa 40 anos em julho, não sobe no octógono há 3 anos e nos últimos 6 anos só subiu uma vez. Mas os argumentos são que, um, ele tá hoje em excelente forma física. O corpo do cara, sem a dura preparação que o MMA exige, acabou se recuperando melhor. Dois, ele não tá tão velho assim. Tem a mesma idade do Steve Miotic, por exemplo. Ele é só um mês mais velho que o bombeiro. Claro, Javier também deixou bem claro que é tudo uma questão de grana. O UFC teria que chegar junto com uma proposta muito vantajosa pra valer o sacrifício. Mas vale considerar que o Caim levou um único cheque do UFC pra casa nos últimos 5 anos e acabou dispensado do WWE, maior evento de telecat do mundo, durante os cortes da pandemia. E quando o seu principal treinador, o seu mentor, joga o seu nome no chapéu dessa forma do nada, pode ser que a motivação financeira esteja já mexendo com o cara. É verdade que Caim não tá desempregado. Ele tem contrato com o Lucha Libre AAAA, evento de telecat mexicano, onde interpreta o personagem El Toro. Mas vocês também vão concordar comigo que uma coisa é ser pago em peso mexicano, que vale um quarto de real, e fazer movimentos coreografados usando máscara com chifrinho, e outra botar no bolso mais de um milhão de dólares. Sem contar com aquela coceira, a vontade de se testar pelo menos mais uma vez, que um cara que treina wrestling desde a infância deve sentir de vez em quando. O próprio Brock Lesnar, que tem dinheiro pra três gerações e é realeza no mundo do pro wrestling, flertou com o retorno ao MMA até os 42 anos de idade. Parece também que a possibilidade do WWE recontratá-lo, agora que o público foi liberado nos Estados Unidos, e eles estão fazendo eventos com arenas cheias, né? Aí o retorno do MMA morreria completamente, ele seguiria os passos do próprio Brock Lesnar. O lance é que o Mendes, nessa entrevista, falou com entusiasmo que soou estranho, e fez até uma comparação daquelas bem internas, que não costumam vir a público no meio do MMA, abre aspas. Ele tem mais no tanque hoje do que o Cormier tinha, quando fez a sua última luta em 2020. Ele não é o mesmo de quando era bem mais jovem, mas tem mais do que o Daniel tinha. Ele não chegou ainda aos 40, Daniel tinha 42 e vinha de cirurgia nas costas. Se o Caim quiser voltar, ele pode, ainda dá. Pô, Renato, mas que forçada de barra. O cara foi nocauteado pelo atual campeão, Francis Engano, em 2019, em apenas 26 segundos. Em primeiro lugar, não tô dizendo que ele voltaria pra ser campeão. Tô só pensando na possibilidade do retorno. É verdade que, pelo nome que tem e pelo preço que custa, Caim não voltaria contra o Marcin Tibura da vida. Já chegaria na cara do gol. E se pegar a elite da elite logo de cara, corre o risco, sim, de levar outra taca. Porque não tem jeito, é muito tempo parado, certamente tem alguma limitação física, a idade é outra, etc, etc. Mas não se esqueçam, meus amigos, que existe a possibilidade do Francis Engano simplesmente não ficar no UFC, deixar a cláusula do campeão expirar e se pirulitar pro boxe. Tudo indica, inclusive, que a empresa já está indo na direção de John Jones vs. Steve Biotic, pelo menos pelo cinturão interino. Olha o que o próprio Jones, fora de combate há tanto tempo e cheio de briga com o Dana White, publicou na semana passada, abre aspas. O maior peso pesado de todos os tempos contra o maior meio pesado de todos os tempos, estou dentro. E esse é simplesmente o cenário dos sonhos pra um eventual retorno do Caim. O Miotic, que já detém o recorde de defesas de cinturão na categoria, se vence o Jones, ficaria gigantesco. Aí, como eu disse no início, eles têm a mesma idade. E o bombeiro, claro, já venceu duas vezes Daniel Cormier, grande amigo e companheiro de treinos do Caim Velasquez, que certamente o ajudaria pra essa luta. Se o John Jones vence, imagina a primeira defesa de cinturão dele no peso pesado contra o Caim no México. Seria a tempestade perfeita pro UFC finalmente meter o pé na porta daquele mercado. Dá até pra fazer Davidson Figueiredo vs. Brandon Moreno 5 ou 6 de como e 20, e pagaram um milhão de reais para o brasileiro. Não se esqueçam também da defesa de quedas problemática do Cyril Gani, que vimos na última rodada. Se tem alguém capaz de explorar aquele espaço ali, esse alguém é o Caim. Enfim, no final das contas, reconheço que tudo que acabei de dizer pode ser um pouco de pensamento desejoso, saudosista da minha parte ou até da nossa parte. Mas num cenário em que o peso pesado perde bastante legitimidade com a saída do Enganou, trazer o Caim Velasquez de volta pode ser uma escolha interessante pra dar um tempero à divisão. Talvez não dê tempo de refazer aquela narrativa do homem mais temido do mundo com ele. Esse bonde já passou. Mas, de repente, dá pra todo mundo fazer uma grana. Fãs saudosistas como eu ganham um serviço, e quem sabe, com o casamento certo, o cara não brilha mais uma vez. Sem nenhuma dúvida, foi um dos maiores fenômenos que já vi em quadra, principalmente se tratando de peso pesado. Pena que deixou alguns anos preciosos dentro da academia e na mesa de cirurgia. Mas, claro, esses foram apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam de toda essa narrativa? Faz algum sentido? Dá pra ver o Velasquez voltando? Ou é loucura total da minha cabeça? E o Javier Mendes tá só trocando, batendo papo ali, não tá falando nada demais. E se o Velasquez voltasse, vocês acham que ele teria condição de vencer um top 10, um top 5? Porque olhando pro ranking aqui, o oitavo é o Shamil Abdurakimov, tem o Chris Dacal, Jairzinho Rosenstruck, Alexander Volkov. É difícil imaginar, mesmo com a memória de lá atrás, que o Velasquez não bateria de frente com essa galera. Mas quero saber a opinião de vocês. Deixem seus comentários aqui embaixo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, deixa o joinha também, por favor, que ajuda bastante o canal a crescer. E você sempre pode virar membro do canal pra concorrer 5 camisas todos os meses, participar da nossa live dos membros, ter acesso a conteúdo exclusivo e nos ajudar a crescer. Não percam a minha última resenha, que foi sobre Patrício Pitbull vs AJ McKee 2, a revanche que vai acontecer no Belator, e o brasileiro tem a chance de se vingar do rapaz que tomou o seu cinturão na final do GP dos Penas. É só clicar no link aqui do lado pra entender tudo, beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima.